Música Dizem que na vida não há mais mistérios Dizem que pra morte não há mais imédio Mas quero saber se você consegue responder Que te importa, que distância tem Entre a terra e o sol, se lá não há ninguém Se é que está na noite, quantos anos sua vida fez Nesse novo apartamento Em quantas horas você faz A distância nesse mesmo Quem é que é assim tão bom? Quem é que é assim em paz? A não tem que responder, hein? O que te ocupa mais? Seu cachorro, sua vizinha tua O que te descansa mais? Ele fugindo, ela toda sua Ah, eu preciso Quem é que vai me responder O que eu digo Se não tem ninguém Aqui agora Quem é que vai me responder? Quem é que vai me explicar Quero quem é que vai me responder? Quero ver como você se sabe Na boca que não tem certeza Quem é que vai me responder? 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 Se não tem ninguém Quem é que vai me responder? Se não tem ninguém Se não tem ninguém Que vai me responder Amém. Amém.